A cor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Fera, me sinto Posso farejar Seu corpo quente Quero amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se levou Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto Todo amor Na loucura do desejo Esse amor Fera, me sinto Posso farejar Seu corpo quente Quero amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor O meu amor se derram Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto Com a dor Da loucura Da loucura do desejo Desse amor Da loucura Do desejo Desse amor